A gente vai lá atrás dele! Ei, ei! Lá vai! Liga lá! Que alho aqui? Liga lá só! Lê pra cá, a gente vai lá atrás dele! Aqui! Aqui é o palelho! Aqui é o palelho! Aqui é o palelho! Vai! Aqui é o palelho! ... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver! Aqui é... Tem que ver! Tsem que ver! ... ... Surti, não é tipo de rapazes, Fiat.